Estamos com o Maria João Kohler que hoje estreou a ganhar no Lisboa Women's Open. Olá Maria, muitos parabéns pela vitória. Podia-te comentar se este é o teu primeiro jogo, como é que te sentiste? O que é que achaste do jogo? Foi uma boa vitória, ganhei por 6-0. O jogo não foi assim tão tranquilo como o resultado aparenta. Também não foi incrivelmente duro, mas foi mais um desafio que ultrapassei. E pronto, senti-me bem, não tive dores. Acho que fui melhorando, fui aumentando o nível de ténis gradualmente. Acabei a jogar melhor do que comecei e estou contente com a vitória. Na próxima ronda vais enfrentar a segunda cabeça de série que derrotou a Francisca Jorge numa batalha de 3-7. Estiveste a ver o jogo, o que é que esperas desse duelo que vais ter pela frente? Eu nunca tinha visto a minha adversária jogar antes, não a conhecia. Acho que ela provavelmente vai um bocadinho mais cansada do que eu para o jogo de amanhã. Isso é uma coisa positiva, acho eu. E pronto, claro que é sempre diferente porque jogo contra uma jogadora destra. O primeiro jogo é sempre mais complicado, é mais difícil de prever como é que vai ser o jogo. Mas eu estou mentalizado daquilo que tenho que fazer e daqui a bocado vou treinar mais um bocadinho para afinar as coisas que hoje não estiveram tão bem e tratar de bem amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.